Música Tá bom sim? Tá bom, claro. Como é que estamos? Estava a mexer... Para ti o genérico é isto, não é? É este o genérico. O genérico é tananana. Muito bem-vindos ao... Ao Social Stars. É este o nome do nosso programa. Tananana. Como é que estão? Bem-vindos ao Social Stars. Hoje temos um programa que se eu tivesse de resumir numa ou numa topeia era nananana. Não é, Rita? Vamos receber cá a Blya, não é, Rita? Vamos receber a Blya, sim. Vamos receber a Blya. Não, não. Era para continuar? Depois começa a soar muito, sabes? Não sujo, não sujo. Não queremos isso. Não queremos isso. Não queremos... Depois muita fera ao môno, neste programa fica outro. Vamos receber a Blya que vai falar do Afro Battle, um evento que vai acontecer na discoteca Luanda no dia 26. Vamos descobrir o que é isto. Eu sei que estava a dançar já, para entrar no mundo. Tu já ganhaste. Estava a entrar. Obrigada, Guim. Vamos receber a querida April, uma nova cantora, artista, muito jovem e boa, muito boa no que faz. Portanto, fiquem atentos. Já há muitos fãs, já há muitos fãs a chamar por ela. Aquela April. Aquela April, cá está ela. Olha o que se gasta em luz do Neon neste videoclipse. Olha para isto. Pois é, pois é. São aqueles pós com... É esta... Está aqui, olha. Havia ali duas, não havia? Viram? Be ok. Bom, e vamos também ter as compras da Rita. Pois é, hoje vamos às compras. Vamos ver o que é que... Tu hoje tens um produto. Sim, vários. Só para levantar um bocadinho o véu. Tens vários produtos. Vários. Mas tens um que para mim é de antologia. E eu já fiz contigo, bem, quatro compras da Rita. Quatro segmentos destes. Sim, sim, para aí, na boa. E eu acho que hoje tens o melhor produto que eu já vi e compras da Rita. Ah. Sim. Já sabe, vou-te tentar dar nos anos. Ou não? Não, para só te descar. Para estar a dar-te nos anos, se... Não sei qual deles é que é, por acaso. Que frio que não desces, Rita. Até que estão cá pessoas hoje a ver. Como é que estão? Palmas! Palmas, barulho! Façam barulho! Mais! Vão entrar no microfone. Mais, mais, tipo... Ih, chega! Não gastem. É uma hora e um quarto de programa. Sabe que eu quando... Eu tenho aquela cena de movimento, quando não se está para dar a ideia de barulho, eu faço assim estes movimentos, para parecer muito barulho. Ah, para dar a ideia de barulho! Façam barulho, façam lá! Imagina, faço assim. Façam barulho. Não reagem a mim. Não reagem a mim. Não reagem a mim. Não reagem a mim. É tu? Façam o barulho. Façam o barulho. Bora, bora, bora. Palmas, bora. Ouve salmos. E agora assim. Façam lá! Não façam, não façam. Não façam fazer figura de parque. Eu nunca vi ninguém tão deixado cadurar. Não é a primeira vez. Nunca, nunca me respondem ao... Eu sou um pastor de públicos. Olha, e tema? Ai, que é tão lento. Ai, vamos lançar? Nós queremos falar de hábitos estranhos. Porquê? Sim. Porque... Ah, vamos lançar. É que a última vez que fizemos isto, isto não funcionou. Pois, exato. Lança lá, primeiro, então. Lançamos? Lança primeiro. Isto não funcionou a última vez, Rita. Arriscamos? Arriscamos, sim. Então vou arriscar. Uma pessoa lança sempre. Então vá. Vá, manda lá. Mas com palmas hoje. Com palmas hoje. Palmas, façam barulho. É um tema. É um tema. Parece normal, mas esta hashtag está a fazer sucesso no Twitter. E nós resolvemos apropriar-nos da hashtag porque é um bom tema, não é? É para estarmos a ver coisas muito giras e acharmos, não, vamos trazer o nosso público que vai contribuir com coisas boas para isto. Ah, sim, basicamente... Estava nas trendes e nós o que queremos é que nos digas que hábitos ou pequenas coisas te tornam, vá, ligeiramente menos normal. Já existe aquela coisa, não é? De perto ninguém é normal. É uma grande frase, deu um programa que tu fizeste. Podem ir ao SAP Vídeos, que é um sítio ótimo para subir vidas. E a hashtag é a hashtag Pareço Normal Mas. Exatamente. E é isso o nosso tema hoje. Hashtag Pareço Normal Mas, usam esta e a hashtag CCLStars, que é a nossa. Exato, usem e abusem. Bom, é isso, usem a hashtag CCLStars para responderem ao tema no Twitter e no Facebook e respondam e telefonem-nos através dos números. Gui. Estou a dar movimento. Através dos números. 2, 1, 4, 4, 3, 4, 8, 5, 2. 2, 1, 4, 4, 3, 4, 8, 4, 7. Pronto, são esses números. Ou através do nosso Skype, curto.circuito.estudio, ou então lá está com a hashtag CCLStars. Porque temos Skype, sim senhor, e podem nos ligar e queremos muito ver as vossas carinhas e provavelmente os vossos hábitos estranhos. Também nos podem exemplificar. Mostra-nos os vossos hábitos estranhos, se puder ser mostrado, não é? Sim. Já, ok. Há hábitos mostráveis. Sim. Ok, diz-me um teu. Diz-me se tem um hábito... Queres um hábito? É porque hashtag, mas temos que começar sempre com a hashtag, não é? Ok. Hashtag, eu pareço normal, mas não consigo que me toquem nos pés. Eu não consigo que me toquem nos pés. Não me podem tocar nos pés todos. É esquisito para mim. Mas o que é que te acontece se alguém tocar nos pés? Não, mas eu estou com um sapato, podes tocar à vontade. Rita, isto é só... Ficas desconfortável, ficas ansioso, começa a se voar muito. Eu na praia, normalmente, enfio sempre os pés debaixo da areia. Para não haver a possibilidade de eu estar deitado, distraído, e uma pessoa chegar lá e tocar. Verdade, ok. Sim, isso é, de facto, não é muito normal, mas eu também tenho uma cena com pés. Não gosto que me toquem nos meus pés, mas com outros pés. Ah, é especificamente pés? Sim, é só pés com pés. Se eu tocar com o meu pé assim no topo? Ah, vês? É quase até inconsciente. Mas é só isso, é só isso. É, do resto só tenho coisas normais. Ah, eu estava esperando a minha reação. Pisar dói, normalmente. Tem que ser descalço. Tem que ser descalço? Ok, ok. Tem que ser pele com pele, não é? Sim, pele com pele. Tem que ser pele com pele. Hashtag parece normal, mas odeio o barulho das pessoas a comer. Hashtag social stars. Hashtag parece normal, mas hashtag social stars. Está só a dizer hashtag. Foi confuso, mas não é confuso. É usar dois hashtags, basicamente. É continuarem a usar a nossa e juntarem ao nosso tema, que é hashtag parece normal, mas odeio o barulho das pessoas a comer. Eu não consigo comer ao pé de mim. A sério? Não consigo. Ai, que niquento. Existe a palavra niquento? Existe, niquento. Hashtag parece normal, mas invento palavras tipo niquento, não é Rita? Então, espera lá. Se estiver a comer também, abafa um bocado o som. Ou restaurantes, por exemplo, ou se eu comer a um restaurante, abafa o som. Se eu estiver a comer, abafa o som. Mas imagina, eu estou a ver uma série no Netflix, sentadinho, com o portátil, não é? E tu estás ao meu lado e estás a comer batatas ou pipas. E agora? Não vai dar. Eu lembro-me de um dia estarmos a jogar póker. Eu estava a jogar pipas e tu estavas um bocado incomodado com o... Estava muito incomodado, mas também podia ser estar a perder no póker, que é o que normalmente acontece. Mas é, nessa noite ganhei. E tu? Hashtag parece normal, mas... Eu é só coisas normais. Tenho só coisas muito, muito normais. Tens coisas normais? Sim, não tenho hábitos estranhos. Tu não tens hábitos estranhos? Não, opá. Não, não tenho. Tenho uma cena, mas isto acontece, acontece. Sempre. Então? Mas é uma coisa normal. Quando me sussurram ao ouvido, fico com cócegas no rabo. Sempre. Com... Peraí, posso? Não, não, não vai. Não, por favor, deixa-me fazer. No rabito, no rabiósica que eu posso fazer. Deixa-me fazer, deixa-me fazer. Não, afasta. Deixa-me lá, só um bocadinho. Só para ver se isto é mesmo verdade. Não dá para ver as cócegas no rabo. É assim, nem sempre, nem sempre. Rita, Rita, Rita. Não sei, é assim. Eu vou dizer. Isto é a minha cena favorita. Tem que ser mais esperta ainda, mas não quero. Fala, fala para o professor. Ah, meu Deus. É bem aqui dentro. E dá aqui um arrepio na espinha. Eu acho que foi um dia quando caí no fio doce. Eu parti o cóccius na altura. Tinha aqui, nove anos. E o médico falava muito baixinho. Não se conserve. Oi, menina Rita. Eu acho que foi a partir daí que comecei com esta coisa. Mas tem sido mesmo lá dentro. Mas és normal. Isto não é nada esquisito, não é? Não. Quem não? Quem não? Por amor de Deus. E se tu sorraria no rabo? Ficas com cócegas no ouvido? Não, não, não. Posso experimentar? Posso? Não, mas é bom. Diz-me-se sempre. Oh, Rita. Não o sinto. Rita. Não o sinto. Não funciona ao contrário. Experimenta-la outra vez. O que é que vais fazer? Não, agora já não quero. Ah, pronto, está bom. Agora já não me apetece. Agora já não me apetece. Perdi a vontade. Era tão bom. Bom, olha, mas há pessoas... Usem a hashtag CCLSTARDS. Falem connosco, digam-nos, vocês parecem normais, mas... Hashtag parece normal, mas com a nossa hashtag CCLSTARDS. Ou digam para nós 214434847 ou 21444852. Outra vez do nosso... O quê? Ou, claro, em curto ponto, em curto ponto, estudo e adicionem-nos e digam-nos quais são os vossos hábitos estranhos. Sou normal, mas... Parece normal, mas... Sabes quem é que parece normal, mas não é? Celebridades. Celebridades. Normalmente admiramos pessoas, atores, pessoas famosas, etc. Que parecem normais, mas depois não são. Nós descobrimos que tem coisas exquisitas. Sim, verdade. Por acaso, por acaso é. Olha, queres ver? Por acaso há coisas muito estranhas. Acontecer. Temos aqui uma lista. Olha, por exemplo, a Cameron Diaz. Bonita, sexy, linda. Parece normal. Parece normal. Parece normalíssima. Mas nós descobrimos que a Cameron Diaz abre todas as portas com os cotovelos. Não deve dar jeito nenhum. Ela acha que é cocoto. Sim, ela parece normal, mas... Não dá. Basicamente, sim. Acho que ela deve ser germofóbica. Tem uma... Sabem que eu... Eu como... Você és psicóloga, não é? Sim, sim, sim. Tenho formação em psicologia. É assim que se diz. Não posso dizer que sou psicóloga porque não fiz o estágio para a ordem. Ok? Isso não dá-me perdido. Bom, mas sim, é possível compulsível. Sabe que é um transtorno de ansiedade? Ela tem sempre na cabeça. Ai, está tudo cheio de germes. Ai, 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 não aguento. E vou lá com o coto. Vou lá com... Beijinhos? Beijinhos. Eu acho que a Cameron Diaz quer. Capaz, dá-me... A Cameron Diaz? Não, dou-te o Jacinto Timberlake. Imagina a quantidade de portas com o Jacinto Timberlake que não ouviu. Eu não sei porquê fiz aqui uma... Não é? Não é? Fizeste aí uma cena. Gostei, olha... Eu tenho aqui... Comiçou se você vai. Temos outro. Olha, o James McAvoy, que é o senhor que agora entra no X-Men... O McAvoy... Tem provavelmente o hábito mais esquisito que eu já vi. Qual é? E que eu não acreditei, mas está na internet, é porque é verdade. O James McAvoy parece normal, mas... Ahn? No primeiro dia do mês, a primeira pessoa que ele vê, sempre, todos os meses, a primeira pessoa que ele vê no primeiro dia do mês, ele diz sempre as palavras coelho branco. Não acredito. Juro. Ai, não é nada. Meu Deus. Ele diz White Rabbits. Não, não dizem porque, dizem White Rabbits. Não é igual, não é igual. E ele não explica porquê. É uma superstição, se calhar o mês não é igual ou assim. Ele parece um coelhinho. Parece um coelhinho. Os olhos azuis. Ah, mais? Queres ver outro? Estás a ver, senhor? O Simon Cowell. Não é normal ele. É normal, mas... Ele parece normal, mas... Descobrimos que ele tem o hábito de todos os dias, religiosamente, subir ao mar. Nem sempre a salvar gatinhos ou assim, mas... É isso que nos falta, não é? Subir ao mar. Subir às árvores para ter a quantidade de dinheiro que ele tem. Ele é muito rico. É esse o segredo. Qual plantar um árvore e fazer um filho e escrever um livro? O Simon Cowell. Subir ao mar. Sobam uma árvore tudo. Isso é muito estranho. Sobam uma árvore todos os dias. E, lá está, o que é que ele fará quando salva a árvore? Não sei. Senta-se. Ele pode... Não. Senta-se. Do que? O ramo, deve ver, não é? O que é que faz o Wayne Rooney não ser normal? O quê? O Wayne Rooney, o jogador da seleção inglesa, que joga no Manchester United. Manchester United! Já... Já... Joga no Manchester United. E ele parece normal, mas... Mas? Mas... Ai! Agora eu apontei, já não me lembro. Espera lá, que eu também tenho... Mas tenho aqui. Ah, dorme sempre... Esta é esquisita. Dorme sempre com o aspirador ligado. Isso é! Essa é a capacidade das maestras. Isso é! Não é treta, não! Ele diz, ele diz, ele diz, ele diz, ele diz, ele diz, está na neta, porque é verdade. E ele diz que, quando não tem o aspirador à mão, imagina, está num hotel ou assim, não tem o aspirador à mão, o que é que ele faz? Liga o secador de cabelo da mulher. Gosta de barulhinho, não é? Eu gosto de... Ele, ele... Olha isto. White noise ou barulho branco? Ele se calhar vivia bem ao pé de uma... Olha, ao pé daquelas autoestradas, não é? Sim, era ela estava abitada ao barulho. Podia viver num hotel. Vivia num hotel. Temos mais, mas temos mais. Olha, por exemplo, Katy Perry. Não, ela é normal. A Katy Perry parece normal, mas... Mas... Diz lá. Lava os dentes seis vezes por dia. Oh! Seis vezes. Os dentes. Sabe-se que eu acho que o Edvor também é assim? O Edvor também? Acho que o Edvor também é assim. O Edvor não é assim para lavar os dentes. Para casa, eu às vezes vejo o Edvor a lavar os dentes e eu penso... A lavar os dentes? Ah, quero, quero. O Edvor é bom. Nós guardámos o melhor para o fim. Esta é a melhor. Esta pessoa que vocês provavelmente admiram e são fãs, que se chama Jennifer Lawrence. Lawrence? Essa é a outra. Jennifer Lopez. A Jennifer Lopez parece normal, mas... O que é? O que é? Anda sempre com um tampo de sanita específico atrás, que é o dela. Claro, é extra-lar. Sim, é extra-lar, tem que ser. É assim uma auréola. Ela anda sempre com o seu próprio tampo de sanita atrás, que é um tampo de sanita que foi oferecido pelo ex-marido do Ben Affleck e que tem diamantes. Pelo ex-marido do Ben Affleck? O ex-marido? Ah, Ben Affleck. Ok, sim, sim. Vírgula, Ben Affleck. E que tem diamantes. Portanto, sempre que ela sente uma cena, não é? Tem umas coceguinhas porque lhe sussurraram. Sim, sim, sim. Sempre que ela tem umas coceguinhas porque lhe sussurraram, ela tem que ir buscar o seu próprio tampo e coloca. Com diamantes. O tampo é... É fazer alagarder, não é? É leitar mesmo. Alagarder. Alagarder é a rei, a rainha, a princesa. Ok. Princesinha. Bom, são hábitos estranhos das nossas celebridades. Nossas, que não são muito nossas. Não são nossas. Mas se também tens assim um hábito esquisito, nós também temos algumas que vamos partilhar ao longo do programa. Eu não tenho, tenho alguma coisa não mais. Mas tinha tudo normal, não é? Até de sussurrar em um ouvido. Não, mas isso é... Isso é... É raro. Claro, claro, é raro. Se tens hashtag CCLStars e depois responde ao nosso tema, hashtag pareço normal, mas... E diz-nos assim um hábito esquisito que tu tens, ou liga para nós. Diz o nome, Rita. Ah, é? É para dizer 214434852 ou 214434847. Cá está. Pronto, é isso.